O que que eu posso dizer, né? Tá brabo, vamos dizer assim, né? O povo tá bravo. E é o seguinte, a gente sabe que a situação é bastante delicada, bastante complicada, problema maior quando de um estado para o outro há uma diferença, sim, considerável, né? Foi isso que a nossa repórter Daya Oliveira foi verificar, porque quem tá no Mato Grosso do Sul paga um valor no combustível. Atravessando a ponte, já é um valor um pouco mais acessível, veja. Mais uma vez, em julho, o preço do combustível disparou. A gasolina em Três Lagoas já passa dos seis reais. E há quem ainda consiga segurar um pouquinho. O etanol, que era a melhor opção para os veículos flex, também atingiu um valor de assustar o consumidor. Já chega a quase cinco reais. Dói no bolso? Dói no bolso. Nossa, tá um absurdo. Não tá dando mais pra sair de carro. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé. Mas tem hora que não dá, né? Tá a alta do combustível, tá assim, fora do comum, fora da realidade, eu acho. Mesmo com tanto reajuste, o preço na fronteira aqui no estado de São Paulo pode chegar até 50 centavos a menos do valor comercializado em Três Lagoas. E por isso, muitas pessoas preferem vir até aqui para abastecer os seus veículos e garantir uma economia. E esta é a diferença maior apenas do etanol, porque a diferença de preço da gasolina comercializada na fronteira do estado em comparação a Três Lagoas chega a ser quase um real, mas em conta. Lá do outro lado da ponte, agora que faltou aqui um pouquinho, eu vim abastecer aqui uns oito litros de gasolina, porque a diferença é muito grande. Aqui tá em torno de seis e vinte, seis e quarenta, lá do outro lado você vai encontrar cinco meia nove. Diferença muito grande, principalmente no etanol também. Como aqui em Mato Grosso nós temos várias indústrias do etanol, fábrica, né? A gente deveria ter mais barato o etanol. E aqui é mais caro. Quando eu tô com dinheiro, eu abasteço meu carro lá do outro lado. Eu não abasteço aqui, porque aqui você paga muito caro a taxa. Então, do lado de lá, fica mais barato. A média do valor da gasolina em Mato Grosso do Sul varia entre cinco reais e cinquenta e nove centavos e seis reais e trinta e três. E o etanol varia entre quatro reais e cinquenta e oito centavos e quatro reais e quarenta e três.